MÚSICA 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 A gente não tem um sistema de áudio aqui. A gente não tem um sistema de áudio aqui. A gente não tem um sistema de áudio aqui. Eles vão ver coisas mágicas. Isso tudo é ruim. A gente não tem um sistema de áudio aqui. A gente não tem um sistema de áudio aqui. A gente não tem um sistema.